Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre Galera, eles finalmente, o pessoal da Netherrealm ali do Mortal Kombat, atualizaram a lojinha ali do jogo Trazendo novos itens pra gente poder adquirir ali, utilizando os nossos Dragon Crystals E finalmente ela está de volta galera, sim! A Limei retornou aí pra lojinha, eu lembro que muita gente, na primeira vez que ela apareceu ali Junto com a skin Deadly Alliance do Sub-Zero também, acabaram não conseguindo farmar os Dragon Crystals a tempo Pra poder comprar essa skin, que eu acho que ficou na loja lá cara, por volta de uns 3, 4 dias Eles acabaram retirando, e depois disso, muita gente ficou pedindo pro pessoal da Netherrealm Pra poder voltar ali com a personagem, e eu fui um deles meus amigos Então, nós vamos conferir juntos aqui, a atualização que eles fizeram nessa lojinha E todos os itens que eles colocaram por lá Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, bora lá meus amigos, sem mais delongas Bora acessar aqui, baixando os dados da lojinha Pra gente poder dar uma conferida nos itens que eles têm disponíveis aqui pra gente Vamos lá, hein? Ó, já apareceu a menina ali embaixo, show de bola Itens de temporada aqui, Sub-Zero da Aliança Mortal, bora abrir aqui pra gente poder conferir Ó, temos de volta o Johnny de Illinois, que estava disponível aí no santuário Na verdade está ainda, tá? Se você não tiver resgatado essa skin do Johnny Cage lá no santuário, pessoal Vocês não precisam gastar os Dragon Crystals aqui Porque eles já disseram que os itens do santuário da temporada 1 e da temporada 2 Eles se mantêm na temporada 3, caso você não tenha conseguido resgatar todos eles Então é cumulativo Se você quer muito essa skin do Johnny, é só você farmar as moedas douradas Ir lá no santuário e ir resgatando os itens até essa skin aqui aparecer pra você, tá? Que inclusive foi assim que eu consegui essa skin dele Mas aqui na lojinha, ela está sendo vendida a 600 Dragon Crystals No meu caso aqui, ele está com um baita de um desconto Até porque eu já estou com basicamente todos os itens Acho que está faltando só o óculos, se eu não me engano Temos aqui também a skin do Kenshi Yakuza Que é outra que a gente pega também na primeira temporada aí do modo invasão No caso aí, no santuário Então, mesmo esquema do Johnny, cara Se você não resgatou esses itens Farma ali as moedas douradas Vai lá no santuário e começa a resgatar os itens Até aparecer essa skin em Yakuza do Kenshi Vocês não precisam comprá-la aqui na lojinha também, beleza? Agora, com relação à do nosso querido Sub-Zero Deadly Alliance Não tem como, né, cara? Aí realmente tem que comprar Porque eles não disponibilizaram essa skin no santuário Assim como eles fizeram com outras aqui, né? Já só dá uma abaixada no som, pessoal Finalizando esses itens aqui em destaque Se a gente vier aqui na parte do temporário Olha só o que tem disponível pra gente Nós temos aqui essa skin dos ninjas, né? Da segunda temporada Acredito que seja um pacote Eu não consigo acessar aqui pra poder ver Como eu já tenho, né? Mas está falando ali, ó Melhor da segunda temporada, ninja Aí tem alguns pequenos quadradinhos ali no canto superior direito Nesse portrait do Sub-Zero aqui Então deve ser essa skin com mais algumas ali pra gente poder adquirir Temos aqui uma gear pro nosso querido Liu Kang O announcer Shenzung Eu acho que ele está de volta, né? Se eu bem me lembro, ele já apareceu Eles voltaram com ele aqui Custando mil Dragon Crystals Que é basicamente 50 reais, mano Não dá E eu esqueci de trocar minha tela aqui, meus amigos Deixa eu só ampliar ela aqui O bom é que eu estava ali na parte dos portraits ainda Deixa eu botar minha câmera pro lado de cá Pra poder ficar melhor pra vocês verem E aí, ó Nós temos aqui esse announcer Shenzung Que custa 50 contas Eu não pego nem ferrando porque é muito caro Temos aqui a Milena Shiva Hanatai Que é a mesma coisa também Lá do Kenshi e do Johnny Essa skin, pessoal Ela está disponível na terceira temporada No Santuário Então, não precisa comprar Só vocês farmarem as moedas douradas e tudo mais E ir resgatando os itens Até essa skin aparecer pra vocês Mesma coisa da Kitana Shiva Hanatai também, entendeu? Está disponível lá no Santuário Que veio aí na segunda temporada E aí, meus amigos Temos aqui algumas guias Fichas de Fatality e tudo mais E por fim, a cereja do bolo Que muita gente estava esperando aparecer na lojinha Temos aí a skin Deception Da nossa querida Limei Eu estou com 2150 Dragon Crystals aqui Que eu farmei, né? Lá no modo invasão Na torre de temporada também Na temporada 2 Eu guardei especificamente Pra quando aparecesse uma skin clássica dessas Então, meus amigos Agora eu pego Entendeu? Pelo menos foi uma grana aqui, né? Uns Dragon Crystals que eu farmei jogando Porque definitivamente Eu poder comprar essa quantidade aqui Pra poder resgatar esses itens, cara Não dá É muito caro 50 contas em cada uma dessas skins aqui Que é foda E eu ainda sobrei ali, ó Com 1150 A minha câmera está bem em cima, ó Mas eu sobrei ali com 1150 Vocês podem ver ali agora No canto inferior direito Que eu vou segurar aqui Pra quando aparecer mais alguma skin clássica E tudo mais Que deve ser mais ou menos Nesse valor de mil Dragon Crystals mesmo E aí, cara Esperar a próxima temporada Pra poder ver as mudanças ali Pra gente conseguir Terminar de evoluir os personagens Que eu ainda tenho alguns Que poder evoluir E conquistar os Dragon Crystals Que eles têm, né? Bom Aproveitando o embalo Bora dar uma conferida aqui agora Na paleta de cores Da nossa querida Limei Lutadora Customização Cadê a Limeizinha da massa? Show de bola Temos aqui Aparências A minha Limei Ela já está upada até o máximo No level 35 E aqui temos, meus amigos Limei do Mortal Kombat Deception Disponível aí na lojinha Pra vocês resgatarem também Com seus Dragon Crystals Cara, é muito, muito da hora Essa skin da personagem Na moral mesmo Eu estava ansioso Pra ela poder voltar Justamente pra poder resgatar ela aqui Com meus Dragon Crystals Que eu farmei justamente pra isso Saca? E eu sou um cara que gosta muito de skin, cara De pegar, colecionar E ir mudando ali nos personagens De vez em quando e tudo Então é bem legal Pelo menos pra mim, né? Ó, nessa coloração azul aqui Também ficou bem massa A skin dela Bora ver essa outra aqui, ó Ó, show de bola também Bacana Bora ver essa daqui Olha esse vermelhão, mano Que da hora Pô, combinou bem com esse skin, ó E nesse daqui, inclusive, ó Além do vermelho Aquelas placas de metal, né? A proteção que ela está nos ombros ali, ó E até mesmo aquela gear Que ela está ali no braço Que é uma gear diferente no caso, né? Tá com aspecto mais dourado, velho Ficou bem louco aqui Essa coloração nessa skin, hein? Vamos ver essa de cá Ó, as placas de metal ali mudaram pro cinza Essa coloração aqui também bem diferente Não curti tanto Não curti tanto igual as outras Mas beleza, tá aqui disponível E esse verde aqui Pra gente poder fechar, meus amigos, ó Bem massa também Embora eu tenha curtido mais outras cores Do que esse verde aqui Também não curti tanto assim o verde Mas tá aí Tá disponível também Pra gente poder pegar e tudo mais, né? Ó, as placas de metal ali Com aspecto dourado E um pouco cinza também Ou prateado, na verdade Show de bola, minha gente Essa aqui é a nossa querida Limei Do Mortal Kombat Deception Disponível aí na lojinha Pra poder pegar Então corre lá, pessoal Porque a gente não sabe exatamente Quanto tempo eles vão deixar Essa Limei aqui disponível Pro resgate Porque vocês lembram da outra vez, né? Que ela veio lá com o Sub-Zero Da Adly Alliance Eu acho que eles vieram juntos Pelo que eu me lembro, sabe? Passou uns três dias Mais ou menos Três a quatro dias ali Eu acho que foram três E eles retiraram essa skin da Limei E mantiveram somente A do nosso querido Sub-Zero Então, se vocês tem Dragon Crystals disponíveis aí Já aproveita Corre lá Resgata Se for do seu desejo, né? Ter essa skin aqui Se você não tiver Já aproveita aí Alguns videozinhos Que a gente trouxe com relação A farm do modo invasão, né? Dessa terceira temporada Tem aqui no canal Já faz lá Mesmo que leve um tempinho a mais Se comparado à temporada 2 Caso você queira Manda bala lá Pra que você possa resgatar também Essa skin aqui Atingindo os níveis de maestria necessários Ali pra poder resgatar Os Dragon Crystals dos personagens Que é no level 20 E no level 31 Espero que vocês tenham curtido Esse videozinho, meus amigos E, novamente Não se esqueça de deixar aquele like Zomaroto Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E Fuemos, meus amigos E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri